O maior e mais importante torneio que o Brasil jamais patrocinou. É, e nenhum brasileiro chegou a finalíssima, mas sobrou classe e emoção. A narração é de Cléber Machado. Ilha de Itaparica, Estado da Bahia. Num cenário que é um paraíso, acontece anualmente o mais importante torneio de tênis do calendário brasileiro. O Citibank Open. A descontração é a marca registrada do Citibank Open. Os brasileiros nunca venceram nas nove edições anteriores. E desta vez não foi diferente. Não estamos na final, mas a qualidade da finalíssima está garantida. Este é o norte-americano J. Berger, décimo no ranking mundial. Faz 23 anos hoje. O outro finalista é o argentino Martin Haidt, 25 anos, décimo quarto no ranking mundial. Nos dois últimos anos, Marto, como é conhecido, chegou até as semifinais. Num jogo de estrelas, o jogo só pode ser aéreo. No primeiro set, a bolinha vai voar. Martin Haidt saca na quadra mais próxima. Saca e sobe para o voleio. Com um lindo lobby de Berger, a bolinha voa e aterrissa na quadra de Haidt. Mais uma vez, Haidt saca e na quadra mais próxima, tentando alcançar a rede. Resultado, novo lobby top spin. A vez de Berger sacar com o estilo característico do meio movimento. Ele saca e sobe para a rede. O jogo aéreo continua, mas agora é Berger que leva o lobby. Ele corre e defende. Haidt chega à rede e realiza um drop vôlei. Berger defende de novo e então Haidt mata o ponto, colocando sem defesa no fundo da quadra. Berger saca na quadra mais próxima. Haidt joga sempre tirando o peso da bola, evitando os tiros de canhão de Berger. Marto quer mudar o ritmo do jogo e consegue. Junto à rede, Haidt obtém uma deixadinha vencedora. Haidt joga de bonezinho na quadra mais próxima. A direita dele é típica da escola argentina de Guillermo Villas. Um drive com top spin. Veja este vencedor. Vamos ao raio-x da partida. No primeiro set, 13 voleios de Haidt com 8 ganhadores. Berger só acertou 5 em 11 tentativas. Quanto às bolas vencedoras, 2 a 0 para Marto. No primeiro set, 6-4 Martim Haidt. Segundo set, continua em cena o Martim jogador. Com estilo refinado de jogar tênis que encanta no City Bank Open. Berger saca na quadra mais próxima. Ele sobe e tenta o smash. Marto defende, Berger tenta um novo smash, nova defesa de Haidt. O jogo é bonito e disputado com muita garra. Os dois tenistas escorregam e caem. Os dois se recuperam. Haidt aproveita para subir. Ele fecha a passagem e força o erro de Berger. Haidt vence o ponto mais bonito e disputado da partida. Assim chegamos ao match point. Berger saca na quadra ao fundo e erra a devolução. Marto é campeão. Depois de 3 anos tentando o título em Itaparica, Haidt finalmente consegue. Com o título, Martim Haidt deve chegar à 11ª posição no ranking. No segundo set, o primeiro serviço foi fundamental na decisão da partida. Haidt conseguiu 74% de efetividade, enquanto o norte-americano obteve 58. Nas subidas da rede, Marto foi feliz em 81% das jogadas, enquanto o Berger só conseguiu resultados em metade dos pontos. Resultado no segundo set, 6-4 novamente. 2-7 a 0 na partida. Marto fatura 55 mil dólares. Martim Haidt, campeão do Citibank Open. A gente continua descobrindo o que a Bahia tem. Agora tem hipismo em plena Praia do Forte, a 60 quilômetros de Salvador. É a final da prova internacional de hipismo, o grande prêmio da Praia do Forte. Para não perder tempo, vamos logo à decisão. O desempate entre o Belga e o Estão...